Bom dia a todos. Nesse dia muito especial, eu iniciei a minha fala cumprimentando meu amigo e prefeito Lucas Fia, no nome de quem eu cumprimento todos os secretários e todos os colaboradores do Poder Executivo. Substituí o professor Adalberto, que já esteve com a gente na Câmara Municipal por quatro anos, motivo de muito orgulho poder ter feito parte de uma legislatura difícil, porém com grandes companheiros, onde nós conseguimos mostrar o trabalho da Câmara Municipal ainda diante de tantas adversidades que nós enfrentamos na ocasião. Em nome do professor Adalberto, presidente da Câmara Municipal, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes e aqueles que não puderam estar presentes também, que eles se sintam abraçados nesse momento. e o meu reconhecimento pelo trabalho da Câmara Municipal. Muito bem dito pelo professor Adalberto, o país passa por uma situação muito delicada, uma situação de instabilidade política e econômica. E nesse momento, é mais um momento onde o Poder Executivo tem tido a sabedoria de conduzir o nosso município da melhor maneira possível. Antes de seguir falando sobre isso, eu quero parabenizar também a corporação 24 de junho e também cumprimentar o meu amigo e maestro Michelino. Ele sabe da luta que foi na gestão anterior e do que hoje o projeto Retreta representa para Arthur Nogueira e tem o reconhecimento do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da população norguerense. Então, maestro, em nome da administração, em nome da população, eu parabenizo o senhor e todos os alunos, pais de alunos, que continuem incentivando para que esse projeto, que leva o nome de Arthur Nogueira para todo o país e para o mundo, ele continue. E no que depender do Poder Executivo, enquanto nós estivermos à frente do Poder Executivo, o projeto Retreta será prioridade para todos nós. Muito obrigado por tudo que vocês representam para Arthur Nogueira. Falando sobre a instabilidade política que o nosso país vive, se nós não tivéssemos uma equipe hoje que foi nomeada e convidada pelo prefeito e por mim pessoalmente, nós estaríamos enfrentando grandes problemas. porque, infelizmente, nós vivemos ainda a velha política. A política onde muitos deputados só visitam o município em período eleitoral. Hoje, há pouco tempo, eles tomaram posse. Dificilmente nós estamos conseguindo recursos para o nosso município. Então, as obras que estão sendo realizadas, os projetos que estão sendo colocados em prática, eles se devem à administração local. Pontualmente, algumas conquistas vindas do governo estadual e quase nenhuma do governo federal. Se é que veio algo do governo federal para a administração pós eleição. Então, é justa a minha homenagem a cada secretário presente hoje aqui. Não fosse o trabalho de vocês, cito, sem demérito nenhum a outras secretarias, a Secretaria de Educação, que a gente só consegue transformar o mundo, começando pela nossa cidade, estado e país, através da educação. Então, eu quero reconhecer o seu trabalho, Débora, e agradecer por tudo que você representa dentro da administração. E também saúde. Não fosse saúde, nada teria possibilidade. Então, Ângela, eu parabenizo pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Tati Bertone, que tem executado um excelente trabalho. E assim, eu estendo também a Secretaria de Segurança Pública e todas as secretarias que compõem o Poder Executivo, o meu agradecimento. Muito obrigado a vocês, que nesse momento difícil que o país vem enfrentando, tem nos ajudado, ajudado a administração, ajudado o prefeito Lucacia, a continuar aquilo que nós iniciamos desde o início do nosso mandato. Lembrar que muitas dívidas foram pagas durante a nossa gestão. Mais de 20 milhões foram pagos. Isso deve ser levado em consideração. O que não seria feito com 20 milhões de dívidas que nós assumimos? Quantas benfeitorias o município não teria recebido com 20 milhões de dívidas que nós pagamos? Nós assumimos uma administração em meio a uma pandemia. Foi muito difícil no começo. Nós assumimos uma administração sem CND, sem certidão negativa de débito. Nós não tínhamos crédito nenhum. Nós não tínhamos possibilidade de conseguir recursos junto ao governo do Estado ou governo federal. E graças ao trabalho do prefeito Lucacia, nós conseguimos colocar a casa em ordem. E hoje as contas estão em dia. Então isso deve ser levado em consideração. E além disso, obras estão sendo realizadas no município. E nós não deixamos para inaugurar obra somente em período eleitoral. As obras, elas já vêm sendo inauguradas há muito tempo. Está aí o exemplo da farmácia municipal e tantos outros que já foram inauguradas. E muitas outras obras serão inauguradas. Independente de nós estarmos ou não recebendo recursos estadual ou federal, o que faz toda a diferença para uma cidade como a nossa, que tem uma arrecadação pequena, nós continuamos trabalhando. Toda equipe unida, nós estamos conseguindo colocar Arthur Nogueira no eixo. Colocar Arthur Nogueira no rumo certo. E eu tenho absoluta certeza que isso se deve a uma administração séria e comprometida. Principalmente com aqueles a quem nós prometemos, que é a população no Eguerense. Então muito obrigado a todos que estão envolvidos. Câmara Municipal, Poder Executivo e a população que confiou e continua confiando na administração Lucacia e Davi Fernandes. Um ótimo dia a vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado ao nosso vice-prefeito Davi Fernandes.